Lá vai fogo! Vai, tona, tona Vai, tona, tona Vai, tona, tona Vai, tona, tona Aqui é o tapa de todos os hoje, caralho, o sol não acaba Lá vai fogo! Lá vai fogo! Vai, tona, tona 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 Aqui é o tapa de todos os hoje, caralho, o sol não acaba